Um zumbi taxista? Nossa, pegou fogo! Vai explodir o carro, mano! Tive uma ideia pra gente trollar o Iago, só que dessa vez a gente vai se vestir de zumbi motorista. Aí você me fala, mas Scrone, como assim, mano? Motorista? Como você vai fazer um zumbi motorista no Minecraft? Pois é, aqui na loja da vila você tá vendendo esse carro, que é aquele carrinho que cabe, acho que uma pessoa só. E ele tá custando aqui 10 ferros. Então, a minha ideia é a gente comprar esse carrinho, compra também a gasolina, e aí a gente vai se disfarçar também de zumbi pra poder assustar o Iago. Imagina se ele vier um zumbi dirigindo um carro. Eu acho que ele vai levar um sustozinho, sim. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a gente vai precisar também ver aqui o que precisamos pra transformar em zumbi, né? O que a gente tem que pegar, né? Pra transformar em zumbi. Então, vamos abrir esse livro aqui pra ver o que é. Mas antes de eu abrir esse livro, eu quero ver quem consegue deixar aquele joinha, se inscrever no canal e comentar zumbi nos comentários. Demorou, galera? Então, vamos lá. Um, dois, três e... Valendo! Corre! Deixa o like, se inscreve, comenta zumbi e... Tchan, 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 tchan! Ahn, abrir! Prontinho! Tá aqui, pessoal. Bloco de disfarce. Zumbi. Colocar dentro de um baú cinco carnes podres de zumbi e cinco circuitos. Aí, até que não é tão difícil, aliás, né? É bem fácil, mano. É só carne podre e outro negócio. Então, acho que a gente consegue. Vamos pegar aqui as ferramentas. E... Por enquanto, o Iago não tá no servidor, né? Claro que eu não vou fazer isso aqui com ele online. E eu já vou arrumar aqui, ó. O lugar que vai ficar o bloco de disfarce. Eu vou deixar o bloco de disfarce aqui no chão. Beleza. Agora, precisamos de... Carne de zumbi e ferro. É isso que nós vamos pegar agora. E depois, circuito, né? Então, beleza. Vamos... Uma coisa de cada vez, pessoal. Será que tem ferro nessa caverna aqui? Tem zumbi. Tem zumbi. Zumbi a gente quer também. Ai, meu Deus, caiu. Ué, o bicho tava dormindo. Ele me viu. Ah, toma, zumbi. Nossa, chegou flecha de longe agora. Ai, 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 ai. Sai. Pera aí. Esqueleto demais aqui nessa caverna, velho. Ó. Pera aí. Combamos ele. Foi. Nossa, tem mais zumbi aqui. Meu Deus, tem muito bicho, cara. Pronto. Prontinho, tá derrotadinho. Agora achou o ferro. Vamos ver quantos ferrinhos a gente encontra, pessoal. Por enquanto, já foram cinco. Cinco ferrinhos. Já dá pra comprar o balde, né? O balde, não. Já dá pra comprar a gasolina, né? O tanque lá de gasolina. Balde de gasolina. Sai. Toma. Três tapas. Quatro tapas. Hã. Vamos ver agora quantos ferros eu tenho. Doze. Doze. Já tamo bem. Ó, tem mais aqui. Vamos ver quantos que eu já tenho. Nossa, já deu quinze. Mas eu não sei se eu vou precisar de mais alguma coisa. Então, por segurança, vou pegar mais. Beleza. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e cinco tá ótimo. Show. Vamos lá, então, que eu tenho que assar os ferros. Ai, cara de zumbi, eu peguei seis. Quantos que eu precisava mesmo? Cinco? Aê, já pegamos as caras de zumbi. Beleza, galera. Então, agora... Ah, eu já vou pegar circuito, então. Não vou nem pra casa pra não demorar. Aqui nessa florestinha, normalmente, tinha robô. Ah lá, tem. Ha, 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 ha. Vem, neném, neném. Vem, 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 robô. Vem. Mano, tá meio lagado, bicho. Olha isso, cara. Nossa, mano. Eu não sei. De vez em quando dá um lag, depois ele volta com tudo, ó. Beleza, caíram dois circuitos e eu preciso de cinco. Eita. Pronto. Volta três. Três circuitinhos, galera. Tome. Venha. Venha. Arrêa. Toma. Meu Deus, mano. Que bicho forte, véi. Oi, então a minha espada que tá indo pra... Indo dessa. Indo pra uma melhor. Pera. Foi. Quatro, quatro, seis circuitinhos. Vambora, vambora, vambora. Ah, e também vou precisar de baú, né? Então vamos... Já pegar madeirite. Show, 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 show de bola, gente. Vamos que vamos. E vamos ver se o Iago vai achar engraçada essa. Ah, e tem um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês. Lá no meu baú, tá com uma espada que taca fogo. Então, além de tudo, vai ser um zumbi motorista com uma espada que taca fogo. Cara, isso é assustador. Isso aí deveria virar um filme, galera. Que coisa bizarra. Bom, vamos deixar aqui assando, então, o ferrinho. Eu preciso fazer um baú aqui. Agora a gente coloca o baú aqui em cima do bloco de disfarce. Beleza. Agora a gente precisa de cinco carnes de zumbi e cinco circuitinhos, né? Vamos ver. Isso mesmo. Vamos colocar no baú. E... Beleza. Agora vamos ver se já tá aparecendo pra gente se transformar em zumbi. Uh! Tô verdinho, tô verdinho. Ó. Tô até com flecha na mão, mas tudo bem. Beleza. Agora é só comprar o carro. Ih, começou a chover, mano. É bom que dá até mais um artes de sombrio. Pro Iago. O Iago não vai... Nossa, ele vai ficar morrendo de medo. É... Vamos comprar. Deixa eu ver aqui que eu posso comprar. Ah... Vamos lá. Comprar o carro. Dá pra comprar duas gasolinas. Mas acho que não precisa, né? Ah... Esqueci de um detalhe. Mas peraí. Vamos comprar aqui, ó. E essas espadas? Ah, 64 ferros. Não tem isso tudo. Mas... Pra gente abrir esse carro, eu vou precisar da chavinha que tá lá em casa. Vamos abrir o carro então, galera. E aí eu já vou tá pronto, mano. Já vai tá tudo ajeitado. Eu vou esconder aqui atrás de casa. Vou chamar o Iago. Vou... Vou falar que tô desesperado pra alguma coisa. E aí a gente vai... Ele... Ele vai me procurar e vai encontrar o zumbi. Tá, vou abrir o carro aqui, galera. Aqui. Tchan, 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 tchan. Abre o carrinho. Ó, ó, ó. O carrinho, ó. Cabe uma pessoa só. Hora de colocar a gasolina nele. Glute, 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 glute. Bom, tem que ter gasolina. Senão a gente vai parar no meio do caminho e aí vocês já viram, né? Aí já lascou. Pronto. Gasolina abastecida. Vamos ver como que a gente tá aqui dentro. Ah, garoto. Funcionando o carrinho. Beleza, então, galera. Agora eu vou... Eu vou chamar o Iago. Vou esperar ele entrar. E quando ele estiver aqui, eu já vou gritar. Vou fazer... Iago, meu Deus, vem pra vila. Tem um... Tem um zumbi dirigindo um carro. Aí ele vai chegar, vai ver. A gente ataca ele. Não vai entender mais nada. E vamos ver o que vai dar, galera. Iago, Iago, meu Deus do céu, vem pra cá, velho. Ah... Como assim? Acabei de chegar. Só um momento. Vem cá, mano. Pegando minhas coisas aqui na moral. Vem cá, onde? Ai, ai, ai. Tem um bicho dirigindo um carro aqui na vila. Corre, acelera, mano. Calma, que eu tô pegando minha armadura. Credo. Iago. Iago, como eu nunca tinha visto isso, velho? O bicho ataca... O bicho tá dando volta na vila, mano. De carro. Ibi. Tô chegando. Tô chegando. Tô aqui na sua casa. Você tá na sua casa? É, você acha que eu tô na minha casa? Eu tô vendo esse bicho louco aí, mano. Alguém ajuda. Alguém tem que parar esse cara, velho. Ah, tô vendo. Tem um carro andando aqui. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é. Alguém precisa parar esse cara. Cadê? Cadê? O que é isso? O quê? É um zumbi? É um zumbi? Cadê? Cadê? Cadê ele? Onde que ele tá agora? Eu tô vendo ele. Um zumbi. Um zumbi. Um zumbi taxista? Nossa, pegou fogo. Vai explodir o carro, mano. O zumbi vai explodir o carro. Ele é terrorista? O que é isso, Iago? Meu Deus, o zumbi taca bola de fogo. Mano, cadê ele? Onde que ele foi? Eu tô tentando... Eu não tô achando ele. Mano, o bicho tá me atacando. O zumbi me matou. Aonde que ele tá agora, Iago? O zumbi me matou. Ele tá na loja da venda. Na vida da loja. Não sei. Não lembro. Eu vou pegar o carro dele. Só um momento. Eu não consigo. Não consigo. Meu Deus. O que é isso? Eu tenho aqui, mano. Eu tenho aqui tacando... Nossa, velho. Peguei. Peguei. Peguei, mano. Eu vou sair daqui. Iago, do céu. O que que aconteceu aqui, mano? Mano, tem um zumbi com um baita espadão aqui me atacando, velho. Mano, que bichos são esses que tão aparecendo no mundo, velho? Mano, do céu. O que é isso? Nossa, eu me teleportei aqui. Não tô entendendo nada. Socorro. Mano, você tá... Você tá... Ó, eu tô te vendo agora. Você tá embaixo da terra. Onde você tá? Onde você tá? Tô indo pra sua casa. Embaixo da terra? Não. Como embaixo da terra? Não, não, não. Eu tô na sua casa, menino. Como? Eu tô na sua. Cadê você? Ué? Tô na sua. Tô esperando você vir na sua, senão eu vou entrar aqui. Não. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? O zumbi tá aqui! O zumbi descobriu onde que eu moro. Meu Deus. Sou eu, cabeça. Iaguinho, eu sou zumbi motorista. Eu sou zumbi... Ó, 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 ó. Para. Ó o fogo, ó. Ó o fogo. Ué, ué, como é que você faz isso? A espada tem superpoder, ué. Mano, eu me transformei em zumbi. Comprei um carro. Peguei essa espada. Só pra te assustar quando você chegasse na vila. Como é que foi sua reação quando você viu um zumbi motorista? Tudo isso só pra me trollar? É. Mas o carro agora é meu. Não, 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 não. Esse carro a gente vai dividir. Esse carro a gente vai dividir. Que dividir, velho. Não cabe isso. Pera aí. Que vai quebrar o carro. Não cabe nem duas pessoas no carro. Como? É verdade. Não tinha um carro melhorzinho pra você comprar, não? Ó. Mano, quando eu olhei esse zumbi, eu falei, uai. Zumbi virou taxista agora? Iago, toma aqui, ó. Vou até te ajudar. Cinco ferro aí pra você comprar um carrinho novo pra você. E aí a gente aposta umas corridas aí, então. Beleza? Mas a falta que isso aí não é cinco ferro, não. Falta mais cinco, né? Você vai ter que trabalhar. Então, boa sorte que eu vou dar a voltinha aí e ver se eu assusto alguém, mano. Imagina se você tá julgando em você. Assustar alguém, assustar alguém. Vai procurar o que fazer. Ó. Vou assustar o village. O que éijo? O que éijo? O que a gente... Que tal coisa melhor? O que éijo? Ou seja, uma coisa melhor. O que éijo?